Fala pessoal, esse exemplo aqui, nós temos que mostrar. Estava conversando com esses dois trabalhadores e eles me falaram há quantos anos o senhor trabalha nas ruas aqui do Rio de Janeiro? Trabalho de 19 anos. 19 anos. E o senhor? 12 anos. O senhor trabalha desde quantos anos? 13. E o senhor? Eu trabalho desde os 14 anos. Desde os 14 anos. Ninguém aqui é milionário. Ninguém aqui é ricão. Ninguém aqui tem curso de formação, de graduação. Ninguém aqui. Algumas vezes o senhor precisou ir para a criminalidade para sustentar a sua família? Nunca pensei nisso. Qual é o trabalho? A sua falta de estudo fez o senhor ser criminoso? Não. Comecei a trabalhar cedo. Cedo. Nunca o senhor escolheu a criminalidade? Não. Uma pessoa que escolhe a criminalidade falando que a vida é difícil. Isso é argumento? Não, eu não. Eu argumento para isso. Se fosse assim, todos os trabalhadores não trabalhavam. Ia para o crime. Ia para o crime? Eu fiquei de pequeno. Todos. Estou na roça. Justamente. Não é dificificativo para isso. A gente está aqui e a sensação térmica parece que é 50 graus. É muito calor. A sua vida é difícil. Que hora que o senhor acorda? Eu acordo, na verdade, 4 horas. Aí eu desligo o telefone e durmo de novo. Depois de 6, 7 meses eu estou levantando, sabe? E já está trabalhando? Fazendo alguma coisa. Nas ruas? Eu faço alguma coisa em casa. Depois de 11 horas eu estou metendo o pé para casa. Uma hora eu estou aqui e já estava de novo no trabalho. Maravilha. O que o senhor falaria para o jovem que acha que a vida é difícil, acha que a vida é complicada, que de fato é, mas quer roubar um trabalhador, quer roubar uma trabalhadora, matar por causa de um cordãozinho? Qual é a mensagem que o senhor traz trabalhando desde os 14 anos, numa vida difícil, ganhando pouco salário, mas nunca se entregou para o crime? Qual é a mensagem que o senhor fala para esse jovem? Olha, dizia minha mãe, Demir, estuda, estuda. Eu levava na brincadeira, na brincadeira de garotada. Ia para o colégio, mas não entrava. Não estudei muito. Estudei até a terceira série naquela época. Hoje em dia tem muita mãe que bota os filhos em bom colégio. Eles têm tudo para ser de uma coisa na vida, de um estudo. Não precisa roubar. É só ter paciência. Se está ruim de trabalho, está. Mas faz um biscate aqui, vende alguma coisa na rua, não há necessidade de roubar. Não há, né? Com certeza as portas vão se abrir para eles. É só eles esperarem e ter fé em Deus. Mesmo com muita dificuldade e com pouco dinheiro, o senhor consegue sustentar a sua família honestamente? Com certeza. Alguém passa fome? Ajuda minha filha, de maneira nenhuma. Ajuda minha filha, meus netos, dá para pagar minhas contas. Graças a Deus, não fico devendo ninguém. Graças a Deus. Eu não passo fome, não. Maravilha. Valeu, Bel. Olha só, é absurdo esse argumento, esse discurso da esquerda de falar que os pobres e os negros são bandidos. Não. Os pobres e negros estão aqui, como esse senhor, desde os 14 anos trabalhando. Te agradeço, que Deus venha te abençoar. A criminalidade nunca é o caminho saudável para o homem. Nunca. Isso daí não é argumento. Eu não tenho trabalho. Sempre tenho trabalho. Depois assim ninguém trabalhava a vida toda, né? Verdade. Olha aquele senhor ali, ó. Tem 75, 1, 73, 1, 65. Caramba, opa. Estou trabalhando até hoje aí, ó. É mesmo? Vou ter que conversar. Opa, tudo bem, meu nobre? Tudo bem. Boa tarde. Qual é o nome do senhor? Carlos Bernardo Oliveira. Caramba, o senhor começou a trabalhar com quantos anos? 17 anos. 17 anos. Até agora nunca parou. Não. O senhor recebe milhões? Não. O senhor é professor de alguma coisa, estudou muito. Não. Mas o senhor já foi para a criminalidade por causa da falta de dinheiro e falta de estudo do senhor? Não. Nunca fui. Nunca fui. O senhor sempre trabalhou honestamente. Sempre trabalhou honestamente. Sustentou sua família, mesmo com pouco dinheiro. Mesmo com pouco. Mostrou o valor de ser uma pessoa certa. A pessoa que vai para a criminalidade com esse discurso, ah, mas a vida é difícil, eu tive poucas oportunidades. Isso é argumento? Não. O senhor teve poucas oportunidades na vida, não teve? E quantas vezes o senhor foi para a criminalidade? Nenhuma. Nenhuma. O senhor já... O senhor já foi para o jovem que está na criminalidade e tem esse discurso, ah, por que a vida é difícil, por isso que eu estou no crime? É, procurar um trabalho. Trabalho tem, tem emprego, né? Emprego não, trabalho. Vira, verdade. Trabalho. E procurar, fazer um concurso. Se esforçar, né? Mas jamais colocar o ferro na cabeça da sua filha, do seu filho, do seu neto, porque com certeza se a vida é difícil para o bandido, a vida também é difícil para o trabalhador. E se o bandido quer ter uma vida fácil, que estude. O senhor concorda com isso? Os negros e os pobres brasileiros, eles são levados para a criminalidade porque querem ou porque a vida é difícil? Vem, querem. Não preciso falar mais nada. Meu nobre, muito obrigado. Então, pessoal, olha só. Essa mensagem verdadeira, honesta e espontânea dos trabalhadores brasileiros deveria refletir na vida dessas pessoas que argumentam que bandido só é bandido por falta de oportunidade. Não. Esses homens tiveram poucas oportunidades na vida, quiçá nenhuma. Não estudaram muito, não ganham muito. Mas hoje, olha, estão aqui como estiveram há anos e anos e décadas passadas, trabalhando honestamente pela sociedade e sobrevivendo com dinheiro pouco. Mas nunca colocando o ferro na cabeça de um trabalhador. Crime não tem nada a ver com falta de opção, cor de pele, a pessoa ali ganhar pouco dinheiro. Não, crime é vontade do bandido ser marginal, pessoa ruim e não representar a verdadeira essência humana. Que é a moralidade, a ética e os bons costumes. Tamo junto, Gabriel Monteiro.